Nós como mulheres devemos estar cientes de que Deus tem um propósito específico e não nos fez para nos compararmos com homens, nós somos mulheres e somos especiais diante de Deus. É Deus dizendo, poderá uma mãe desamparar o filho que gerou do seu ventre? Não, como mãe não é possível isso acontecer, então se você está a fazer, ah mas B está a deixar, não está a olhar, está a deixar ir para a rua, é porque há alguma coisa em si ou em nós mulheres que nós devemos descobrir. Porque ser mãe é gerar destinos, paridora de destinos é a mulher, é a mãe, no momento em que nós somos mulheres, nós devemos saber que somos mães e é através da mulher que Deus se reconciliou com o povo dele que somos nós hoje. Então mulheres, vamos considerar o fato de cada uma de nós, não importa, você diz, não eu sou criança, eu sou adolescente, eu sou jovem, mas é a partir do pequeno que se aprende a valorizar a vida e a valorizar aquilo que é a palavra de Deus que está aí em nós. Nós aprendemos ainda pequeninos a saber como ser alguém lá atrás.